Vamos então para essa primeira notícia, notícia triste. Perdemos uma das vozes mais marcantes do rádio. Lúcivaldo Souza era conhecido pelo carisma e reverência. Morreu aos 73 anos, deixou muitos amigos e fãs por onde sua voz alcançou. Lúcivaldo Evangelista de Souza, ou Lúcivaldo Souza, como era conhecido. Atuou durante anos na Rádio Caiaria em Porto Velho. Depois, emprestou sua voz marcante para a Rádio Eldorado. E em meados de 2001, foi convidado a comandar a Rádio Transamazônica. Lúcivaldo Souza, sempre tocando no seu coração. Saudade. Venho informar a vocês que a gente perdeu o nosso Lúcivaldo Souza. Ele foi morar com Deus. Lúcivaldo trabalhou comigo desde quando a Rádio Transamazônica entrou no ar. Meu diretor artístico, vá com Deus, Deus te acompanha. Você foi muito especial, como diz você, era só alegria. Mas hoje, você foi morar com Deus. Fique na paz, meu amigo. Deus, que conforte o coração de todos nós e da sua família também. A voz forte do locutor também pôde ser escutada e vista na década de 80, quando era apresentador do Jornal de Rondônia, na TV Rondônia. A manhã tornei o início do campeonato estadual de futebol na Luizão. Passagem de ônibus mais cara a partir deste domingo. Grande corre-corre aos postos de gasolina com o anúncio do aumento do preço dos derivados do petróleo ontem. Secretária quer se eduque itinerante. Veja agora o Jornal de Rondônia. Lucivaldo Souza, trabalhamos juntos no início dos anos 80 na Rádio Dourado e depois, em 86, começamos a trabalhar juntos na TV Rondônia. Bem, o rádio perde, o jornalismo do nosso estado perde. Lucivaldo Souza, que você descanse em paz. A maneira simples como se comunicava sempre atraía a atenção do ouvinte. A voz era inconfundível, um apaixonado pelo rádio. Quando você faz aquilo que gosta, com amor, determinação, carinho, esmero, eu acho que é salutar, é louvável, e daí eu acho que progride. E dá a concepção daquilo que você quer realmente. Gostar daquilo que faz. E eu faço aquilo que gosto, e gosto daquilo que faço. Durante décadas, o estúdio foi sempre a moradia do Lucivaldo Souza. Foi aqui, dentro destas quatro paredes, que ele conquistou uma legião de fãs e amigos espalhados por todos os cantos. E como ele gostava de dizer, aqui era só alegria. A Rádio Transamazônica não irá retirar a vinheta, é só alegria, que com certeza é o símbolo do Lucivaldo Souza. É algo que ele sempre desejou e sempre queria, a alegria dos ouvintes. A alegria das pessoas queridas. E desejo a toda a família, nesse momento, os mais sinceros sentimentos. Ele é um cara, assim, uma comunicação pra cima, alegre. E saía aquela vinheta, assim, é só alegria e tal. E, sinceramente, nós estamos todos nós muito tristes e profundamente sentidos com a perda do Lucivaldo. Lucivaldo marcou diversas gerações. Muitos cresceram ouvindo o Lucivaldo. Foram quase 50 anos dedicados ao rádio. Com os programas O Domingo é Nosso e Boa Tarde com Música. Lucivaldo também foi vereador em duas legislaturas, em 1983 e 1990. Além de secretário municipal de administração da capital. Uma perda irreparável para os rondonienses. Lucivaldo foi vereador por duas legislaturas. Lucivaldo foi diretor de cerimonial do governador Jorge Teixeira. Foi assessor do senador Alavo Pires. Lucivaldo foi secretário de administração do município. E hoje nós perdemos o Lucivaldo Sousa. Que há quase 60 anos alegrava as manhãs de domingo com o seu programa O Domingo é Nosso. O Lucivaldo se calou hoje. Aquela frase, aquele bordão que ele tinha, é só alegria. A partir de hoje ele vai falar no céu. Que é o que nós desejamos. Nós amigos dele, né? Um abraço à família. Por essa grande perda, nós lamentamos. Eu era muito jovem ainda, começando na comunicação em Rondônia. E o Lucivaldo sempre foi um profissional muito respeitoso. Com os colegas de profissão mais novos, como eu. E hoje eu também me sinto de luto aqui. E me uno à dor em que a família e os amigos mais próximos dele sentem nesse momento com a partida. É lamentável. Foram mais de dois anos lutando contra o câncer. Mas os amigos vão se lembrar do profissional fazendo aquilo que ele mais amava. A locução. É mais uma perda irreparável. Nosso colega Lucivaldo Souza, radialista, que comigo apresentou muitos programas jornalísticos nas rádios locais. Que Deus possa receber o nosso grande arquiteto do universo. E aos seus familiares e amigos os meus sentimentos. A alegria do rádio de repente ficou triste. Partiu o Lucivaldo Souza. Amigo, companheiro, praticamente 40 anos de convivência. Um grande profissional. Lucivaldo Souza com certeza vai reforçar a equipe da Rádio Celeste. E vai se juntar a outros grandes profissionais do rádio que lá estão. Perder o Lucivaldo Souza é perder um irmão. Um amigo fiel. Uma pessoa querida por toda uma sociedade. Que Deus o coloque a sua alma em bom lugar. O cubra com o vosso divino manto. Pode viver, viva, viva, viva muito. E torne-se também livre. É difícil? É livre, hein? Mas tente ser livre. E seja feliz. A vida é muito para ser insignificante. Repito, hein? A vida, ela é muito para ser insignificante. Triste, gente. Pesado. Daqui a pouco a gente vai chamar a nossa repórter. Que está lá na Câmara de Vereadores. A gente vai querer saber se o corpo já chegou. Lá é que nós faremos as despedidas ao Lucivaldo. Certamente uma legião de fãs, admiradores e amigos e familiares. Lá estarão para velar o corpo do grande radialista. Eu cheguei aqui em Porto Velho em 1982. No dia 1º de maio. Eu vim convidado para ser o diretor artístico da Rádio Eldorado. Pelo seu então proprietário, Mário Calixto. E quando aqui cheguei, a equipe da Rádio Eldorado era composta por Vivaldo Garcia, Bosco Boveia, Jorge Santos, Lenilson Guedes, Francisco Coelho. E ele, Lucivaldo Souza, era, naquela época, o dono da maior audiência da rádio. Tinha realmente uma legião de fãs e admiradores. O Silvaldo Souza já era, naquele momento, dos profissionais de comunicação, o grande nome que nós tínhamos aqui na capital. Ele também, como vocês viram aí nas imagens, era apresentador do jornal da Rede Amazônica. Isso deixava ainda muito mais conhecido, era a única emissora de televisão na época. E eu me lembro que existiam muitos eventos, especialmente no ginásio Cláudio Coutinho, no Rio Branco, eram os locais onde aconteciam as grandes festas. E cada vez que haviam festas, ou do próprio governo, do Jorge Teixeira, chamavam o povo para esses locais, mas também de outros eventos da prefeitura, de particulares, o Lucivaldo sempre era chamado para ser ou o mestre de cerimônias ou o animador. E ele sabia, como ninguém, naquele tempo, comandar uma plateia. E eu ficava admirado, porque eu não tinha essa bagagem que o Lucivaldo Sousa já tinha naquele momento, naqueles anos 80. Tanto é que logo, logo ele foi candidato a vereador, me parece que ficou na primeira suplência, daí logo foi chamado para assumir uma das cadeiras na Câmara. Naquele ano, naquele momento, foram seis anos o mandato dos vereadores, para poder juntar as eleições. E depois ele se reelegeu. Enfim. E o Lucivaldo Sousa depois foi para a Rádio Caiari, eu fui junto também. E nós continuamos trabalhando juntos. Tinha uma equipe de esportes importante, com o Miguel Silva, que já mora lá no céu. José Imbamar, e tantos outros. Beni Andrade, que vocês viram aí, vou ler Alonso. Enfim, o Lucivaldo sempre como um dos nomes mais expoentes da turma, porque, como eu disse, era o grande nome do rádio naquela fase. Bosco Gouveia também foi junto e também era importante no rádio. Enfim, eu relembrei aqui alguns momentos, porque o Lucivaldo estava sempre presente, era sempre lembrado, e era sempre o expoente. E depois nós convivemos muito, a gente ia muito lá para o sítio do Canozão, lá da Canoza Pneus. As famílias se reuniam todas por lá, aos domingos. Eu sempre estava lá, o Lucivaldo sempre também. Enfim, num ano eu fiz uma viagem ao México, juntamente com Beni Andrade, Sérgio Pires, fomos para Acapulco, e lá estava com a gente o Lucivaldo Sousa, Ademilde junto. Enfim, olha, gente, foi uma longa convivência. E aí o tempo foi passando, o Lucivaldo foi para a Transamazônica, continuou fazendo o seu belo trabalho, e assim a gente foi vivendo a nossa vida, até que agora, dois anos para cá, o Lucivaldo lutava contra um câncer que, embora ele tenha lutado bravamente, heroicamente, ele acabou sucumbindo. e nós aqui lamentamos profundamente, e em nome do Grupo SIC, em nome de todos, da nossa equipe, de rádio, televisão, nós enviamos aos filhos do Lucivaldo, teve oito filhos, família toda, amigos, os nossos mais sinceros lamentos, e dizer que o Lucivaldo, naquele bordão, é só alegria, e ele já mexia com todos nós, e quando ele encerrava sempre o seu programa, ele encerrava assim, bye bye, solong, o LS já vai. Era mais ou menos isso, ou solong, bye bye, o LS já vai, era isso, exatamente isso, solong, tchau, bye bye, o LS já vai. E hoje, ele definitivamente nos disse, solong, bye bye, o LS já vai. Vai em paz, Lucivaldo, vai com Deus, certamente, já estás ao lado de teus pais, e certamente te reencontrando com grandes, e valorosos companheiros, que foram antes de ti. Um dia, a gente se encontra, tá bom, Lucivaldo? E olha, agora, a repórter Lívia, Lívia Costa, ela está lá na Câmara de Vereadores, acompanhando o velório do nosso querido Lucivaldo, e a gente vai chamar a Lívia para que entre de lá e nos traga as primeiras informações. Boa noite, Lívia. Boa noite, Everton, boa noite, Meire, a todos que estão acompanhando essa homenagem ao querido Lucivaldo. Everton, o corpo do Lucivaldo chegou aqui na Câmara de Vereadores de Porto Velho, há cerca de mais ou menos uns 15 minutos. Familiares, amigos, alguns admiradores do trabalho do Lucivaldo, já estavam aqui aguardando, conversamos com algumas pessoas, em nome da CIC TV, em seu nome, prestando aí o desejo de consolo a essa verdadeira família que se formou, porque as pessoas com quem conversamos, sendo amigos, fãs, admiradores do trabalho do Lucivaldo, falaram que ele tinha exatamente essa característica, de tornar todo mundo amigo. E eu estou com uma pessoa especial aqui, chamado Abílio Pinheiro. Essa foi uma das pessoas com quem nós conversamos, Everton. E ele contou para a gente que são mais de 50 anos de amizade, uma amizade que, possivelmente, seu Abílio, vai permanecer, ainda que com a saudade agora, muita história com o Lucivaldo? Nós vamos ter, nós vamos ter muita saudade dele, porque 50 anos, são 50 dias não, mas, puxa, o meu filho, deu tudo certo. Eu era amigo dele, e teve um filho que virou amigo deles também, que tem 50 anos, o meu filho de 50 anos, e amigo do filho dele também, então deu tudo certo. Eu era amigo do Lucivaldo desde cedo, de 20 anos, mais ou menos, agora, o meu filho que é amigo dele, né, do amigo do filho dele. O senhor estava contando que são 50 anos, o senhor conheceu ele ali no auge da carreira, o senhor fez parte também dessa carreira, e o senhor contou exatamente sobre isso. A forma que o Lucivaldo tratava o seu filho, conseguiu, então, perpetuar essa amizade, levando o seu filho para ser amigo do filho do Lucivaldo, a família, seu Abílio, a todos que já passaram pela história de vocês, o senhor relembrou tantos nomes que já disseram adeus para esse plano. Qual que é a sua palavra nesse momento? Para as pessoas que estão assistindo a gente, para o Everton, muito emocionado, assim como a CIC TV, nesse momento de despedida? O Everton é muito amigo dele também, só que tem que a gente pode só entregar a amadeira a Deus, que ele vai, era um bom marido, então, era um bom marido, era um bom pai, digamos. Ele era um bom pai, então, é sinal, eu só quero que Deus receba meu amigo de braços abertos. Muito obrigada, seu Abílio, meus sinceros sentimentos em nome de todo o grupo da CIC TV. Everton, aqui o clima realmente é de despedida, o Tiago vai mostrar um pouco para a gente, preservando aí a imagem das pessoas. A gente mostra agora, ainda há pouca gente. O corpo do Lucivaldo chegou aqui na Câmara de Vereadores, como falei agora há pouco, não tem muito tempo, mas para você que acompanha essa história, que conhece a história, que era admirador e vai continuar sendo admirador e quer se despedir dessa figura tão importante e de característica tão única de agregar, de unir a todos com uma alegria diferenciada, o velório vai acontecer, vai continuar acontecendo durante toda a madrugada até as 15 horas, 3 horas da tarde de amanhã, aqui na Câmara de Vereadores em Porto Velho. Após as 15 horas, a família e amigos seguem num cortejo fúnebre até um cemitério particular aqui da capital, que fica na BR-364, em frente à Universidade Federal de Rondônia. Ali vai haver mais uma celebração, mais um momento para a família e amigos se despedirem. Mas como nós ouvimos aqui, Bertão, de você e de muitas pessoas com quem nós conversamos aqui que no momento não estão em condições emocionais de falar conosco ao vivo. Se vai o corpo do nosso querido Lucivaldo, mais ficam os ensinamentos, a risada solta, a voz forte e milhares, milhares de histórias, viu? Volto com vocês no estúdio. Ok, Lívia. Eu ia te fazer uma pergunta, mas já respondeste, né? O horário amanhã, 15 horas, é o sepultamento do Lucivaldo Sousa e a gente realmente lamenta e eu imagino que durante toda a madrugada, Meire Santos, nós vamos ter uma grande peregrinação de pessoas querendo se despedir do Lucivaldo e amanhã, amanhã toda, isso vai certamente acontecer. A Câmara de Vereadores certamente será pequena para receber tanta gente que vai levar o seu último adeus a Lucivaldo Sousa. So long, bye bye. O LS já vai. Vai em paz, meu querido amigo.